Fala galera, tá começando mais um vídeo e por fim Carol Sevilla falou sobre Soilona, né, e ela ganhou, né, conta vitalícia no Disney Plus, né, no caso é um membro oficial, né Carol, agora. Agora a questão é a seguinte, né, se Carol aparentemente não está no Disney Plus, porque ela ganhou, né, esses regalos todos, né, da Disney, e o Rugeiro não ganhou nada, então quer dizer que a Disney, tipo, né, Carolzinha é a Xodó. Carol, calma, calma, vou lhe dar um presente, então, né, você pode assistir a Disney, né, o Disney Plus, né, as suas séries favoritas, né, logicamente que é Soilona, né, a hora que você quiser, viu, meu amor? Hum, 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 vá, pode ir. Eu acho que, tipo, né, o Rugeiro foi lá, né, na, na Disney, tipo, Disney, minha filha, é, não tem condições não de me dar um regalozinho aí, igual que você deu para Carol, né, aí a Disney. Meu filho, você tá caralho já demais, né, é, você tem que pagar igual a todo mundo, 27,90, não tem esse negócio aqui de desconto não para funcionário não, eu sei que você tá aqui, né, não diz nem planos e tal, né, mas não tem condições não, meu filho. Agora, se você, né, tivesse namorando com Carol, né, aí a história seria diferente, né, porque nós, né, daríamos um jeito aqui, né, fazia, nós ia fazer aqui, né, um pacote especial para vocês dois, né, que no caso seria para casal. Você não tá, aí, não tem condições de dar, né, duas contas, né, meu filho, que aí fica complicada a situação, quer quebrar nós, né, não, você vai ter que trabalhar igual a todo mundo, né, tem que trabalhar para ganhar o pão e pagar os 27,90, né, por mês. Vai, meu filho, bora trabalhar. Agora veremos o momento onde Carol ganha o regalo do Disney Plus, né, quanto a vitalícia, pode assistir na hora que quiser. E etc, e etc, e etc, vamos ver aí, um momento. Me estou arreglando e vou ir tardíssimo literalmente para as entrevistas que vamos fazer para os Latin Grammys e os American Music Awards, e me chegou um regalo de Disney, assim que tenho muitas ganas de abrirlo, mas antes me vou terminar de arreglar e agora o abro, ok, ok. Miren esto, miembro exclusivo, gente. No, hombre, agora já vou poder ver Soy Luna as vezes que eu quiera. Claro que sí, gracias. Família Disney, I love you. Muita gente está me perguntando aí, Carol Sevilla vai para o Disney Plus, sim ou não? Galera, até o momento, Carol ainda não foi confirmada pela Disney, né, que ela vai participar de alguma coisa lá. Porém, pelo jeito dela e as coisas que ela está falando, sim, ela vai participar em algum momento do Disney Plus, né, porém agora no momento não, porque ela está gravando, né, acabando de gravar o seu primeiro single. Então, ela está muito focada nisso, né, e ela não quer, tipo, fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E no caso, esse primeiro single, que é de Carol Sevilla, né, vai sair no mês de janeiro. Ela mesma confirmou isso. Vamos ver. Bom, como eu já falei lá no meu Instagram, né, eu assinei o Disney Plus, né, pra ver o que que tinha lá, né, se tinha alguma coisa nova sobre Soy Luna, né, o que que tinha lá. Bom, né, eu vi lá, a princípio, né, não tem nada de muito interessante, assim, tipo, sobre Soy Luna, não. No caso, lá tem as temporadas, né, todas as temporadas de Soy Luna. Porém, eles ainda não disponibilizaram o último show de Soy Luna, né, que eles falaram que iria colocar lá no Disney Plus. E não tem nada, eu já olhei já e não vi, né, esse bendito show, né, cadê o Disney? Que que negócio é esse? A pessoa assina o negócio e não tem. E também o especial de Bia, né, que a galera de Bia aqui gosta, né, não tem nada. Que negócio é esse, meu irmão? Fui tapeado nesse negócio. Menho! Bom, é, no Disney Plus, né, tem várias coisas lá pra assistir, né, muito legal, né, porém, né, para quem tá querendo assinar já nas intenções aí, né, de assistir esse especial de Bia, né, no momento não está disponível, que eu olhei, né, até o momento da gravação desse vídeo, né. Se você está assistindo esse vídeo, né, e o negócio já tá lá, né, é porque eu já olhei e não tava, né, e se você olhou agora e tá, né, aí não sei, né, mano. Porque não tem condição de atualizar o vídeo, porque o vídeo é gravado, né, velho. Bom, e não tá agora. Ok? Ok. Bom, mas a questão é essa, né, o especial de Bia ainda não está confirmado, a data, o último show de Soiluna, né, até o momento não foi confirmado, a data, é, vai ter o Nordinho DVD de Soiluna, também não foi confirmado, a data. Tá uma espeluca esse negócio, meu irmão, não tem nada confirmado aí na data, quer dizer, o negócio tá tudo confirmado, né, que vai ter, porém, não tem data definida ainda, né, pra eles colocarem na, 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 na plataforma. Cabeu um negócio desse, tem que demorar essa lerdeza? Pegou de Rugeiro, foi? Tá rendo certo que dá, Rugeiro entrar no Disney Plans, ó, ele lerdou tudo. Ah, sim, falando em Rugeiro, é, Rugeiro tava curtindo lá, é, o backstage de Bia, né, do especial. Por que ele tava curtindo esses negócios de Bia? Sendo que, aparentemente, ele não vai entrar, tá vendo que tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada nesse erro. Resumo do vídeo, Rugeiro está curtindo coisas de Bia, né. E, naturalmente, né, realmente, ele vai, é, participar de alguma coisa lá, referente a Bia. Por causa, né, mano, não tem condição de ficar curtindo esses negócios assim, sem sentido, que ele, sem participar, sem nada, sem conhecer, não tem como, né, certamente tá aprontando das suas. Ai, ai, Carol, como eu já falei, é, ainda não foi confirmada no Disney Plus. É, 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 Michael Ronda, né, está confirmado, né, ele sempre aparece, é, nas chamadas, é, da Disney, né. Então, né, esses são os cabra confirmados, né. Rugeiro, Michael, Carol está pendente, né. Mas, né, eu creio que depois que ela acabar esses projetos, tal, dela, né, dar mais uma aliviada, é, ela vai sim participar do Disney Plus, né. É só aguardar aí um pouco, né, mais informações, né. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e até o próximo. É, nós estamos juntos e fechou.